O INSS começou a ligar para os segurados anteciparem perícia. Não é golpe não, hein? E é só para quem está aguardando há mais de 45 dias a perícia médica para receber por incapacidade temporária o antigo auxílio-doença. Maíra Guedes chega explicando para a gente os detalhes. O contato vai ser feito via ligação pelo próprio INSS. E quem vai receber essa ligação são aquelas pessoas que estão esperando há mais de 45 dias para receber o benefício, que é conhecido por muita gente como o antigo auxílio-doença. Essa ligação vai ser feita de um número muito específico, que é o número 112135-0135. Esse é o número que vai aparecer na tela do celular de quem vai receber essa ligação. O INSS alerta que não pede nessa ligação nenhum dado pessoal, nenhum número de CPF, RG, conta bancária, nem mesmo foto para confirmar biometria, tá? Tudo isso vai ser apenas confirmado e não vai ser solicitado. Quem tiver dúvidas contra a ligação pode entrar em contrato com o INSS pelo telefone 135, porque o número que o INSS te ligar, que é esse 112135-0135, não recebe ligação e também não é número de WhatsApp. Portanto, se tem dúvidas quanto à ligação que recebeu, pode entrar em contato pelo telefone 135 e fazer essa confirmação. A ideia do INSS é justamente dar agilidade nessa fila, uma fila que está com mais de um milhão de pessoas aguardando essa perícia. São 627 mil perícias médicas iniciais, 250 mil avaliações de exames para benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência e 300 mil outras perícias, perícias de forma geral. Lembrando também que as pessoas podem entrar em contato com o INSS pelo aplicativo Meu INSS, que é onde os documentos pessoais devem ser anexados. E para solicitar esse benefício, sempre importante dizer que é interessante levar alguns documentos específicos, como o documento pessoal e também o documento médico que ateste a doença, ou seja, tem de ter o CID, a assinatura e o carimbo do médico, bem como o tempo de afastamento. Obrigado.